Oi galera do Crojeteria da Lulu, hoje eu trouxe ela, hoje é dia de vendas aqui e eu trouxe a Vitória Petra para explicar como foi toda a questão das vendas, porque afinal de contas, como vocês sabem, se não sabem, fiquem sabendo quem vende são os meus filhos, eu só fico com o dinheiro, o pessoal tá pagando tudo no dinheiro, então vamos lá, mostra essa cola, ela sai cheia de bolsa Zerou a sacola, com essa e com o bornal, vai mostrar o filme? Não, e conto para o pessoal que foi vendido, a gente vendeu o jogo de cozinha amarelo com branco, eu saí com ele com o mostruário, também a amassadeira do jogo de cozinha, não separei ela, não sabia se podia separar, mas fiz as contas, R$90,00 e R$30,00 de cada tapete, R$150,00 O do Laura? O do Laura? É o amarelo? Não mãe, a passadeira. É o marronzinho, né? Isso, o marronzinho. Não podia não, mas já foi. A gente tá agora com a estratégia de fazer parzinhos naquele modelo, no modelo do coisa, na cor, só não tinha nesse, mas tinha marrom, mas não tinha nesse modelo do Laura, pra gente não precisar desmembrar nada, entendeu? Aí, se esse mês agora dá pra fazer de todos, é tipo uma réplica de tudo, entendeu? Mas, no caso, ela não cria os dois tapetes, cria só a passadeira. Aí, nesse caso, você, tipo, ah, não, você tá vendo aí, esteja muito ruim, aí você pode desmembrar, mas se tiver a venda que você tá vendo, que tá boa, que vai fluir, então você diz ela só por encomenda. Foi na linha antiga. Foi quando eu tinha falado com ela, né? E vocês lembram que essa estratégia, eu falei num outro vídeo lá, né? Que tinha dado certo lá com o Rick, que ele vendeu o... Jogo rosa com areia, o Rosé, e também vendeu o Pazinho. E eu já disse, eu já sabia que iam querer tanto o Rosé, e eu sabia que iam querer o Pazinho, entendeu? Eu fico aparecendo cortada, como apareceu no vídeo de Rick, mas enfim, é isso. Não quer virar meu amigo. Não, pode dizer agora o que você vendeu aí. Vendeu também a passadinha. O Pazinho daquele jogo amarelo, né? O diferente, isso. Ó, a Marlene. Foi o primeiro que saiu a propósito. O que todo mundo disse que ia pegar com o Rick na próxima semana. O rosa só não saiu porque queria um de dois. Dois tapetes. Do rosa. Talvez a gente faça, né, amor? Pra levar na te... Rick não, você, na teça. Quem vai na teça é você, irmão. E... A encomenda. Ô, sim, você deu comida, Francisca? Toda noite ela começa a... É porque a senhora bota lá pra... Aí você tem que botar lá pra dentro. É porque ela faz igual a criança, amor. Quando eu tô gravando, abrindo o live, ela chora pra eu botar lá pra dentro. Vão dizer que a gente tá maltratando ela, meu Deus do céu. Daqui a pouco tão me denunciando. Sim. E o jogo de banheiro... Sim, menina. Você tá vendo? O rosa só não saiu porque só tinha um... É, o rosa só não saiu. E foi isso. Foi o... A encomenda, né? Que foi o jogo de banheiro. Que a propósito tinha outra pessoa que queria ficar. A gente acertou bem o quinto dia útil, né, da galera? Acertou bem. E foi tudo que a gente tem antiga. No caso, não a do que dividiu o jogo. Porque ela não pegou no meio da rua. Não é? Deveu um susto até cá. Ah... Tá, foi isso. O... Pronto. E... O que eu percebi... Eu dava pra falar com o que eu percebi que não saiu agora mesmo, né? Dá. O azul tem dificuldade de sair. Pelo menos com os clientes. Ah, o pazinho azul. É normal, minha filha. Não é azul aqui. A gente faz, né? Como a gente fez o laranja. Pra gastar, pra malzabia, pra ver se vai. Mas... A gente tá recomendando o azul. Azul é o? Azul... Bebê é o... Jogo de coruxa da mulher dos óculos. Ela quer outro jogo de coruxa. Ô, mulher! Eu vou mostrar, senhora, o azul. Eu tirei... Mas não tô reclamando, não, Deus. Obrigada. Tá vendo? Deus abençoa, essa bocuda. Ah, tá. Foi o azul. E aquele jogo mais escuro, que é o pazinho. Eu esqueci agora o nome. Pega pra eu botar pra você. Na capa de galão, ninguém se interessou. Não, mãe. Mas tem bem com o que. Tem outra cor. Essas cores não saiu. Coitou muito, não. Ah, o vermelho não saiu. Não saiu, não. Também pensei que ia sair. Era a primeira cor que eu mostrava. Ei, se fosse branco. Eita, você me dá um negócio meio quente, meio frio. Esse aqui, mãe. E eu pensei que era... Ela deu o quê? No caso, não... Ah, sim. Chamou a atenção do pessoal. É, sabe? Chama a atenção. Mas eu não sei. Pronto. Foi isso? Foi, mãe. E o total de vendas? Terminou, porque eu não sou boa de conta, não. E eu fiz as contas, viu? Fui quinhentos e oitenta e quatro. Custa isso, mas eu tenho essa também. Duzentos e noventa e seis, aqui tem. Duzentos e noventa e seis, mas eu coloquei um pix, tá? Foi, cento e sessenta com cento e treinta, duzentos e noventa. Duzentos e noventa, eu coloquei um pix, tá? Quase, vai lá, baixão? Quinhentos e oitenta e seis. Quinhentos e oitenta e seis. Eu achei vinte e cinco centavos quando desci do ônibus. Quinhentos e... E oitenta e seis. E vinte e cinco centavos. Então... Com isso, minha gente, é que... E essa... E a estratégia que a gente usa também da data, que é muito bom, né? Agora é trabalhar, começar, né, marido? A gente tá descansando até esse final de semana, mas estamos descansando, trabalhando. Fazendo base, tudo. Pra próxima coleção e também pra essas encomendas. Tanto do pessoal de Rick, como do pessoal de Vitória. Ainda tem algumas coisinhas que próxima semana a gente... Eu vou tentar mandar o... O outro jogo de coisinha. E o outro... A outra capa de galão. E vamos ver se vende. Se não vender, fica pra próxima coleção. Tá? Tem alguma coisa a dizer, filha? É... Se a gente dividir, tipo, a gorjeta, né? Vamos vender tudo. Isso aqui, por exemplo... Deu no dinheiro, se eu vou dividir. Não? Dividir o quê? O dinheiro, se eu dividir... Se eu vende... Se eu dou o dinheiro pra vocês? Não? Dividir na comida... Na água, na internet... No banho... Não, porque eu não pago isso. Na paciência. Porque eu pago é vocês. Vocês pagam isso com o dinheiro sem a letra de vocês. Pera aí, eu venho pra responder essa pergunta também que é sem boca. Então. Vou explicar. Meu marido e meus filhos... Principalmente meu marido é o provedor da casa. Meus filhos ajudam meu marido. Tá? Porque seria realmente, assim, complicado. Porque só de medicação é mil reais. É... No caso, esse dinheiro não é deles. Eles vendem pra mim porque eles querem vender. Tá? Pra depois não dizer... Explorando os meninos! Estão explorando. É, eu exploro. Aí... Cada empresa, empresário, cada modo de trabalhar... É um pouco nervoso, né? Não gosto, não. Dá suas... Não faz nada, eu tô direta. Então. Aí, como o Rick disse, né? Cada empresário é sua empresa. Cada empresário é seu jeito de trabalhar. Aqui, eu escravizo os empresários. Aqui, meus filhos, eu trabalho escravizando. Ou seja, eles ofereceram, né? Pra sair pra vender. Eu ofereci... Não foi filha? Pra ela aí começar aí mostrando as clientes. Mas ela disse que queria sair pra rua pra vender. Então... Rick também disse que tava sentindo falta de ir pra rua pra vender. Então, não é uma coisa minha. Eles têm os clientes deles. Mas, claro, é uma coisa minha no sentido de produzir. A produção é minha e agora é do meu marido. Que essa produção eu devo muito a meu marido. Porque se eu não tivesse a ajuda dele, eu não teria essa produção nesse tamanho. Só que esse dinheiro é meu. Pra comprar coisas para mim. Então, assim... Mas... Como é essa semana? Que essa semana vai precisar de ajuda na feira. Eu que vou dar. Segunda, né? Eu tenho médico. Segunda, eu tenho médico. Meu marido não tem o dinheiro do Uber. Eu que vou dar. E do lanche. E do lanche. Eu que vou dar. Então, tem que comprar linha de polipropileno pro meu marido. Sou eu que vou colocar. Então, assim... Essas coisas sou eu que faço. Ah, precisa de um remédio pra Samuel. Coloco. O dinheiro tá ali guardadinho. Né? Eu guardo o dinheiro. Deixo ele guardadinho para o momento que eu precisar. Entendeu? Então... Principalmente quando vem assim. Em papel eu gosto mais. Porque se fica no Pix... Meu marido fica me tentando agastar. E... É isso. Eu preciso comprar minha progressiva. Preciso, quero e vou. Comprar minha progressiva. Tô guardando dinheiro pra minha progressiva. Então, cada coisa eu vou fazendo de acordo com o que me dá na telha. Porque esse dinheiro é meu. Aí, quando chega no dia... Nos dias que os meninos recebem. Eu ainda tenho um dinheirinho. Entendeu? Eu ainda ganho alguma coisa sempre. Entendeu? Então... Essa questão aí. Eu não preciso dar dinheiro nenhum a eles. Entendeu? E se eles precisarem de qualquer dinheiro que seja... Tá na minha mão. Por exemplo... É... Eu já disse que eu não vou dizer aqui. Porque é algo que não é meu. Mas Rick tá... Começando o negócio dele. Né? E... A gente poderia dividir. Né? Meio a meio. Simplesmente... Ele pegou... Ele vai pegar o dinheiro... E me entregar. Entendeu? O dinheiro que eu trabalhei dos pães. Como quer falar do gojeta aqui? Gojeta. Exato. Quando eles precisam de uma coisa... Eu chego junto. Cadê esses negócios que eu... Que... Ah, eu pego. Entendeu? Então, assim... Se eu sou a mãe... Eu sou mãe. Eu sou. Eu sou mãe. Eu não sei como é você mãe em casa. Mas eu sou mãe. E eu sou muito a mãe que eles não precisam pedir nada. Eu sempre olho... Eu sempre olho... A roupa que minha filha vai trabalhar... Né? Se a roupa que ela for trabalhar não tá legal... Eu troco como... Essa blusa... Como... Tá vendo a pele dela que tem... É acneica. É muito sensível. E rosácea. Então... Eu comprei... Eu nunca vi. Eu comprei esses produtos pra ela. Fora outros que ela mesmo comprou. Entendeu? É... Se isso... Eu compro o creme preferido dela. Quanto dá. Porque dessa vez... A gente não achou o creme dela. Então... Assim... Aí eu já percebi que Cissa tá sem roupa. Preciso comprar roupa pra Cissa. Entendeu? Preciso comprar roupas íntimas pra elas. Só que... Eu não vou dizer aqui. Porque não é algo que seja do interesse de vocês. Geralmente eu mostro no bar da Lô. Lá eu mostro o que eu compro. Porque é mais pessoal. Assim... Coisa mais do dia a dia. Então... Quando eu compro vasilha... Tô comprando pra todo mundo. Porque todo mundo usa. Eu levo o trabalho de ré. Exato. Quando eu compro um armário... Tô comprando pra todo mundo. Porque todo mundo usa. Quem é que me dá gojeta? Quando eu pego do meu dinheiro do YouTube... E pego e compro no armário. Entendeu? Então assim... Não é... Aqui em casa a gente não tem isso. Nós somos uma família. Tudo é de todo mundo. Esse dinheiro é deles. Entendeu? A Vitória, por exemplo... Eu faço minha sobrancelha numa coisa. Na moça. Porque eu não gosto da dor da pinça. A Vitória não tem problema com a dor da pinça. Então eu não pago pra ela aí. Porque não tem necessidade. Entendeu? Porque nós não somos ricas. Mas se fôssemos ricas... Tínhamos nós. Tínhamos nós. Não era nem fazer a sobrancelha. Tínhamos nós. A proposta que você quiser pagar, viu? Tínhamos nós. Entendeu? Mas é assim, gente. Eu só queria deixar claro... Eu não vou nem falar diretamente pra essa pessoa. Porque pode ser que realmente não tenha tido uma maldade. Pra falar isso. Sabe? Mas meu filho tava... Menina, esse menino tem uns dois meses que ele tava querendo esse relógio. Viu o relógio? Peguei e trouxe. Entendeu? Só não trouxe outro mais bonito e chamativo. Porque na hora que foi testar, a pilha não tava funcionando. Entendeu? Então eu peguei dois relógios. Entendeu? Então assim... Toda vez que a gente quer alguma coisa. O meu marido quer alguma coisa. O Samuel quer alguma coisa. Um quebra-cabeça. Que a gente pegou pro Samuel essa semana. Ai meu Deus. Esqueci outra coisa que a gente pegou pra ele. Caderno do Naruto que ele pediu. Aí Cissa pegou um... Queria uma borracha. Aí o pai já pegou. Uma borracha diferenciada e roxa. Entendeu? Pegou... Pegou só a borracha? A borracha e a cola. Pegou a borracha. Pegou a cola que ela tava sem. Entendeu? E foi uma... E foi na semana que a gente tinha menos dinheiro. Então assim... Não é... Não é... Não é... Aqui em casa nós somos uma família e tudo é de todo mundo. Então se acontecer alguma coisa e eles precisarem desse dinheiro, tá guardado. Entendeu? Só que eu não vou pegar esse dinheiro e dividir. Porque aqui em casa a gente não divide dinheiro. E é uma regra desde o começo. Tem duas regras aqui em casa. Primeiro... O dinheiro é na mão do... O dinheiro é na mão do meu marido. Primeira regra. E a segunda regra é a chave. Que nunca fica escondida. Que a chave fica ali na... Na coisa. Que é justamente pra quem quiser ir embora. Ficar à vontade. Entendeu? Então assim... Aqui dentro tem regras. Ninguém é obrigado. Obrigada. Não tem jeito nenhum. Pois é. Já tem o dinheirinho dela. Já tem o trabalho dela. E não é um trabalho que ela começou ontem não. Consolidada no trabalho. Fazendo carreira no trabalho. Se quiser. No dia que ela quiser sair, ela sai. A mesma hora que a gente vai fazer mais de 5 anos nessa empresa. Então a mesma coisa. Consolidada no trabalho. E no dia que eles quiserem, eles vão. Então ninguém aqui tá colocando arma na cabeça de ninguém. Mas aqui em casa tem regras. Como na sua casa. Pode ser que sejam diferentes. E que você ache que as nossas regras são conservadoras demais. E são. Porque é assim que tem que ser pra nós. Porque é assim que eu tenho um lar. E é assim que vocês depois dizem. Nossa, como a família de vocês é bonita. É por causa disso. É porque no pouco. E quando ninguém vê. É o trabalho que a gente faz. E o trabalho que eles fazem quando ninguém vê. Porque se vocês pararem pra perceber realmente. Isso é de uma grandeza de alma. Que não é pra todo mundo. Fora outras coisas que eu não vou dizer. Porque não cabe aqui. Mas eu vou dar só esse exemplo. Você ter o seu dia de folga. Pegar o seu dia de folga. E sair pra vender. O trabalho da sua mãe. Realmente. Isso é raro, não? Sim. E não vai sair pra não. Exato. E a hora que a vitória saiu? Umas 10. A vitória chegou. Umas 17 e 30. Entendeu? E hoje tava sol. Lógico que em agosto tem o vento frio. Mas não é. Não é. Mas não vai ser sempre assim. Depois de outubro, meu filho. É fio. Só a mãe não vê aqui no Nordeste. Eu sei que muitas casas, muitos lares não tem filhos assim. E por isso que o povo já chegaram a dizer que nossa vida é uma fanfic. Mas só a gente sabe qual é a realidade. E eu sei qual é. Entendeu? Eu sou muito grata aos meus filhos. E eles sabem disso. Eu nunca perdi a oportunidade de em nenhum momento uma foto que eles postam uma coisa. De eu dizer que eu é que sou grata pelo que eles fazem por mim. Se você me segue no Instagram, você sempre vai ler eu dizendo. Quem é grata sou eu. Eu que sou grata. Porque eu sei e reconheci. Porém, a regra é clara. O dinheiro é na mão do papai. Entendeu? Se tem alguma coisa que você queira, chega e diga. Entendeu? Se a gente puder, a gente vai dizer. Se não, até porque eu e meu marido sofremos as consequências de ter uma família numerosa. Então, eles também precisam sofrer a consequência de ter uma família numerosa. Entendeu? Porque, como eu e meu marido estava ontem conversando sobre ir embora daqui. Não dá pra ir. Não dá pra simplesmente chegar... Não. Tá. Mas não dá, assim, pra simplesmente chegar agora e dizer, vamos embora. Porque a gente precisa ter uma estrutura boa financeira pra ir. Porque vai ser ele, vai ser ela, Rick e meu marido sem trabalhar. Como é que a gente vai se mudar de cidade, pagar um aluguel e se manter até arranjar emprego lá? Com duas crianças. Então, como eu disse, se fosse só a gente, beleza, porque a gente passa fome, a gente dorme na rua, beleza. Mas e os pequenos? Entendeu? Então, a gente paga o preço pra ter uma família numerosa. A gente não pode ter um carro comum. Entendeu? No carro. O carro pra gente tem que ser de sete lugares. Porque a gente pretende aumentar essa família. Entendeu? Então, tem, por exemplo, o show do Gato Galáctico, que vai ter aqui. E eu quero muito levar o meu filho. Olha! Entendeu? A cara dele, mas... Pra que isso aqui? Você acha que os irmãos dele não concordam? Pode ser que os irmãos dele nem vá. Mas ele, se isso aí vai. Entendeu? Então, assim... Ou talvez a gente vá e compre um biscoito no Zé Barbosa e um suco de vida entre as vezes e... Vem embora. Mas só o fato de vê-los felizes me faz feliz. Entendeu? Então, assim... Eu tô dizendo isso porque pode ser uma dúvida de muita gente. Porque também tem... Tem... É... Muita gente tem perguntado. Vitória vai sozinha? Rico vai sozinho? E não sei o quê. Eu fico pensando... Também não gosto de papo. Eu fico pensando... Hum... Eu acho que tô pensando que eles estão brigados. Pera aí. Deixa eu dizer uma coisa. É... O que acontece? Vitória trabalha na segunda de manhã. Chega na segunda da noite. Tá bom? Quando Vitória chega, Rico já tá saindo. Já, às vezes, já tá chegando lá. No trabalho dele. Então, na terça... Então, Vitória dorme em casa. Na segunda. Entendeu? Então, na terça-feira, Vitória tá em casa descansada. Não é? Pronto. E aí, Rico vem pra casa e chega em casa às seis horas. Rico dorme... Rico antes dormia, quando era nove horas ia. Isso tá certo? Não. Então, Vitória que vai. Rico dorme. Dorme até a noite. Quando é na quarta-feira que Rico já descansou... Descansou... Quando... Que Rico já descansou. Dormiu a noite toda da terça-feira. Tá descansado. Na quarta-feira que Vitória tá indo trabalhar... Rico vai pro coisa. Hoje, sexta-feira, foi porque Vitória pegou um BH. Entendeu? Tá de foda? Tô de foda. Mas... E aí, na quarta-feira, Rico vai. E vai trabalhar. E vai trabalhar com a gente. Né? Fazendo as vendas. Então, é só isso. E tudo que acontece na família de vocês... Acontece na minha. Tá? Não tem nada de diferente. Exato. E trabalhando assim, eles cobrem mais área. E a gente tacou um projeto de ir pra um determinado lugar. Que é assim que der tudo certo, eu falo. E aí, quando for pra esse lugar... Vai ele, o pai e ela. Entendeu? Porque eu quero levar muita peça. Entendeu? Porque eu quero que leve muita peça. E ela sozinha não vai aguentar carregar. Ele sozinha não vai aguentar carregar. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que deu uma esclarecida. Se vocês tiverem mais dúvida, pode perguntar. O que eu não gosto são de perguntas passivo-agressivas. Que fica soando como pergunta assim. Eu acho que você deveria dar um dinheirinho pra eles. Eu não deveria nada. Entendeu? Eu não deveria nada. Eu não devo nada. O que eu devo, eu pago. Mas aí, eu não preciso mostrar. Não preciso mostrar nada pra ninguém. Até porque a realidade é diferente, né? Se ela contratou uma pessoa... Digamos que... Eu não sei se eu posso falar isso, né? Porque, peraí, deixa eu dar uma pausa pra eu só poder dizer. Pra ser conhecidas. Porque o objetivo deles é que meu crochê seja conhecido. Consequentemente, é vendido. Mas o objetivo deles sempre foram esses. Principalmente, que fazem com que o crochê fosse conhecido. Então... É aquela coisa. E outra. Quando eu vou apresentar uma peça, eu digo... Olha as peças de crochê que eu estou vendendo. Você gostaria de ver as peças de crochê que minha mãe e meu pai estão fazendo? Entendeu? Agora é minha mãe e meu pai. É minha mãe e meu pai. Eu falo isso com orgulho. Eu mostro peça que eu não tenho. Entendeu? Hoje eu mostrei até os... Coisinhas. Os vestidinhos que o pai fez. Que o povo ficou doido a propósito. Né? Então, é isso. Entendeu? A realidade é totalmente diferente. Não é só vender que eu cheio. Entendeu? Tem pessoas por detrás disso. Não é só as peças. É a escolha de mãe. É o sonho que ela tem. Entendeu? Hoje eu já falei de canal pro povo. Né? Eu falei dos 7 mil inscritos que mãe completou. Entendeu? Então, é sobre isso. É sobre se sentir feliz. Conte. É sobre se sentir feliz por estar participando disso. O que pra mim é uma honra. Entendeu? Não é um peso. Não é pesado fazer isso. Muito pelo contrário. Eu me divirto mais em vender. Hoje eu tava pensando, né? Eu me divirto mais saindo pra vender do que ficando no meu trabalho de CNT. Entendeu? Que lá eu não falo com ninguém. Que lá eu tenho que estar 100% do tempo atenta. Não como o tempo tá na rua, né? Mas é diferente. Entendeu? Eu tô fazendo. E eu sei que a cada realzinho que eu consigo. Achei que eu sempre sentava na rua. Vim pra casa pulando. A cada realzinho que eu consigo. Eu sei que vai ajudar com casa. Entendeu? Então, pra mim, isso faz a alegria. Se eu sair e não vender nada, eu vou focar no quê? Ah, eu conseguir divulgar. Eu conseguir reter pessoas pra que depois eu consiga vender. Entendeu? Eu conseguir fazer com que o pessoal pegue meu número. Fale comigo depois. Entendeu? Vou voltar um pouco triste porque não consegui o dinheiro. Mas eu vou tentar focar nessa parte. Entendem? É diferente. Então, assim. Eu não gosto dessas perguntas meio passiva agressiva. De... Sabe? Ou perguntas de cunho muito pessoal. Gente, eu mostro minha família. Mas isso não dá o direito de ninguém. Entendeu? Invadir nossa privacidade. Porque eu nunca invadi a privacidade de ninguém. Eu nunca disse aqui que eu ia mostrar a nossa privacidade. Aliás, quem quer nos ver, veja lá no Barigalô. Porque o máximo de privacidade que eu vou mostrar é o que tá lá. Tá bom? Então, um super beijo pra você. Um, dois, três. Fui!